Ela é a miúda mais linda que eu conheci Sempre que estou com ela eu fico fora de mim O seu sorriso é lindo e tem o jeito de falar É tanto sentimento que faz meu corpo delirar Ela vem em qualquer lado, qualquer momento E até no meu pensamento ela faz-me alucinar Não imagino estar sem ela na minha vida É pequena e atrevida, é por ela que eu vou cantar Mulher Latina é a dona do meu coração Ai a sua pele, ai o seu olhar me contagia Mulher Latina, ela é a minha inspiração Ai o seu sorriso de cantar parece magia Mulher Latina é a dona do meu coração Ai a sua pele, ai o seu olhar me contagia Nesta minha vida quero ser muito feliz E casar no meu país com esta mulher Latina Ela é a miúda mais linda que eu conheci Sempre que estou com ela eu fico fora de mim O seu sorriso é lindo e tem o jeito de falar É tanto sentimento que faz meu corpo delirar Ela brilha em qualquer lado, qualquer momento E até no meu pensamento ela faz-me alucinar Não imagino estar sem ela na minha vida Não imagino estar sem ela na minha vida Minha pequena e atrevida É por ela que eu vou cantar Mulher Latina é a dona do meu coração Ai a sua pele, ai o seu olhar me contagia Mulher Latina, ela é a minha inspiração Ai o seu sorriso de cantar parece magia Mulher Latina, ela é a dona do meu coração Ai a sua pele, ai o seu olhar me contagia Nesta minha vida quero ser muito feliz E casar no meu país com esta mulher Latina Mulher Latina, ela é a dona do meu coração Ai a sua pele, ai o seu olhar me contagia Mulher Latina, ela é a minha inspiração Ai o seu sorriso de cantar parece magia Mulher Latina, ela é a dona do meu coração Ai a sua pele, ai o seu olhar me contagia Nesta minha vida quero ser muito feliz E casar no meu país com esta mulher Latina Amém Amém Abertura